Olá! Segue o nosso novo lançamento aqui, é uma carga DRF, tá? Ela possui aqui 45mm de altura do dissipador, bloco aqui 125mm e a profundidade de 120mm. Ela vai com o conector N macho, os parafusos expostos aqui de aço inox, aqui atrás ó, bloco de alumínio tratado né, não é tinta, que a tinta já vai descascicando com o tempo, que é a pigmentação do metal, tá? Ela suporta que essa aqui no caso aqui ó, 100W, conector UHF macho, vamos ter na versão também UHF fêmea, UHF fêmea e N fêmea. Tá bom? Esse aqui é o N macho. É isso aí pessoal, muito obrigado por ver nossos vídeos, tá bom? Ó, a carga fica mais ou menos faceada aqui, para gente ver aqui ó, se possível cair né, evitar de quebrar o conector, que às vezes acontece né, mas se caso acontecer nós reparamos aqui, tá bom? Somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado, tá bom? Gerando empregos aqui no Brasil. E vamos ter na versão aqui de cinquenta, oitenta, cem watts, cento e cinquenta. E temos outras né, com outros dissipadores e até quinhentos watts, 250 watts, com a atenação fixa e a atenação maior, quarenta db. Muito obrigado aí, um abraço e até a próxima aí. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários. Um abraço e até a próxima.